Nem cais, nem barco O meu amor não é o cais Não é o barco É o arco da espuma Que desfeita eu sou É tudo e coisa em nenhuma Entre a proa e a bruma, o amor É a lembrança Que infuna velas Na espuna que naufragou Não é no livro antigo O lô de rosas que eu recebi Não é a ódio, a lô É o Fernando Pessoa Mas é a nostalgia do que eu não vi Não é o camafelo Exposto na vitrine, no loja de penhor Mas é o que doeu no peito Feito um crime ao homem que o trocou É o olhar de ostante Fixando o amante em plena traição Que há em noivas Deboladas no caramachão É um vulto de mulher, há muito tempo morta Em frente à penteadeira É o vazio que a ausência dela ocupa Ao ver sua cadeira A chuva dessa tarde Trouxe um tipo de imagem E apenas eu ouvia Ah, o amor é estar no inferno Ao som da Ave Maria Ou ouviu? E até hoje Toa verdade Obrigado.